Fala pro tio, fala pro tio, me dá! Briga com o tio, briga com o tio, briga com o tio. Toma, dá a luz. Acho que ela tá morrendo. Acho que ela não morda, ó. Dá lá pra mãe. Come! Come! Deixa aí, deixa aí. Tá aqui, ó. Mastiga tudo. Já engoliu. Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso, vovó! Tá faltando, vovó! Ficou catechê! Tá faltando, fio. Tem que mimir. Eu acho que ela caiu o foco na mão. Ficou no cachê e tá procurando. Eita, não passou na garganta, fia? Pudinho. Não passou na garganta. Puspiu tudo. Não, agora tá bom, não dá mais não. Quer mais ainda, Léo? Não, agora não dá mais não. Fia, não passou na garganta, fia. Olha só que cozinhe, que enganadíssimo, vovô, eu sou ganada mesmo, vovô. Chega dela pra ver ela chorar. Eu sou ganada mesmo, vovô. Eu sou ganada mesmo, vovô. Olha aqui, corre tudo. Um pedacinho só, fia. Não é tudo, fia. Não é assim, fia, é só um pouquinho. Fia, é só um pouquinho, fia. Não é, fia, é só um pouquinho, não é tudo. Xinga o tio então, vai, tá bom? Xinga o tio, vai. Vai, vai, vai. Opa! O vovô tá explodindo. Vai comer tudo. Não é tudo, fia. Fia, é devagarzinho, ó, é devagar, come devagarzinho, devagarzinho, um pedacinho só. Fia, é só um pedacinho. 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 Engoliu e não passou na garganta dela. Fia, fazarde, vinha embora. Fia, faz tempo. Fia, é só um pedacinho. Sim, a garganta tem... Fia, é só um pedacinho. É mesmo. Opa. Que gotojo! Que gotojo! Senta, senta aqui. Dê tudo, vovô! Dê tudo! Dê tudo! Tudo! Mas vamos lá ver que os peixes também lá, mãe. Acabou! 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 Acabou, ela abriu a boca ainda. Não, calma aí. Deixa aí! Você tirou o negócio do dedo, gordo? Tirei, tirei, tirei. Tirei! Eu tirei tudo! Você está olhando para a câmera? Com esse zóio aí! Vai da mãe dela aqui, com esse zóio seu aí. Zóio brabo! Ter! Ela lavou! Tchau, Ter! Olha lá, eu vou dando tchau! 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 Ai, ai, ai! Tchau! Obrigado.